E aí, moçada e rapaziada do canal Vida Sertão Brasil! Saudações a todos vocês! Aqui quem vos fala é Wanderlei Gomes! Olha essa imagem aí, pessoal! O canal da transposição do Rio São Francisco no município de Porteiras! O canal, como vocês podem ver, está cheio, pessoal! Muita água, aguardando aí, tão somente, a boa vontade do governador Camilo Santana, governador do Ceará, fazer as liberações dessas águas aí, pessoal! Para elas descerem sentido aí, o açude Castanhão! Esse importante açude do estado do Ceará! E você, meu amigo, que está assistindo a esse vídeo, se ainda não é inscrito no canal Vida Sertão Brasil, já aproveita aí, se inscreve no canal, inscreva-se no canal, deixa o like, comenta e compartilha! E esse que vos fala é o Wanderlei Gomes! Tô ficando por aqui! Agradeço a todos aí, que têm participado do canal! Um forte abraço! Fiquem todos com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau!